Dois quilômetros da via expressa foram entregues à capital. O trecho vai da avenida Carlos Cunha, no Jaracati, até o Coafuma. Ao todo serão nove quilômetros que vão servir para desafogar o trânsito em São Luís. Um investimento de mais de 100 milhões de reais. Sem dúvida essa via vai ser muito importante porque ela é paralela à Gerão de Albuquerque. Parte do tráfego da Gerão de Albuquerque virá percorrer aqui a via expressa descongestionando essa via. Então é uma obra muito importante, é uma obra de mobilidade urbana. Ela tem três faixas de cada lado, canteiro central, ciclovia, dois viadutos. E uma das faixas pode ser usada exclusivamente para transporte coletivo. Então ela vai modernizar a cidade, mas principalmente vai favorecer a população de São Luís. Na inauguração a governadora fez a entrega da placa da primeira etapa da obra. A cerimônia contou ainda com o hino de louvação a São Luís. Começando a presentear São Luís, porque merece 400 anos, eu acho que todos nós estamos de parabéns. E essa é uma obra muito importante para todos nós. O presidente do Congresso Nacional, José Sarney, também acompanhou a entrega do primeiro trecho da via. Parabenizou a cidade e falou das obras em andamento. Eu acho que o povo do Maranhão está dando uma grande contribuição para mostrar quanto ama a cidade. Porque nós estamos vendo que toda a cidade, há vários dias, em todos os setores, todas as pessoas, cada um em sua casa, pessoalmente, está fazendo aquilo que pode para homenagear a cidade.